Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos dar uma modificada nessa cozinha que já tá um tempão, que esse papel de parede tá aí, eu acredito que já tenha mais de ano. Esses maisinhos eu fiz com fita isolante e aqui na parte do fogão vocês percebem que tá soltando um pouco, né? Então a gente vai trocar ele, a gente vai também envelopar a minha pia, porque eu tive que tirar o papel dela, porque tivemos uma infiltração na torneira e acabou danificando o meu papel. Mas vamos lá colocar tudo novamente. Gente, eu já postei um vídeo pra vocês aqui no canal mostrando como eu envelopei a pia a primeira vez. Dessa vez eu contei com a ajuda do pessoal lá da Destaque Adesivos. Uma observação importante quando você vai colocar o adesivo na sua pia é que você tem que tirar toda a sujeira dela e passar um álcool também pra ficar tudo bem limpinho. Eu comprei 1,70m pra gente envelopar a pia. A minha pia ela mede 1,5m. Então eles foram deixando as bordinhas aí pra lateral e vai colocando por toda a extensão da pia. E percebam que na parte de cima ali da pia, ó, próxima parede, eles deixaram também um pedacinho pra que a água não batesse lá e entrasse por debaixo do papel. Fizeram os acabamentos certinhos usando a ajuda de uma espátula. Vocês podem ver que nos cantinhos eles usam bastante o uso do soprador, tá, gente? Se você não tiver o soprador, você pode usar um secador. Eu aproveitei e tirei logo o papel também do meu armário pra colocar um novo porque eu não queria que ficasse diferença na cor. É um processo que você tem que fazer com bastante calma, mas o resultado é muito bom. Ó, as bordinhas na lateral, vai colocando pra baixo pra ficar tudo retinho e todas as pontas bem escondidinhas. É tipo, hum, você tá encapando a sua pia. Nos cantinhos faz o recorte com estilete e depois usa bastante o secador até ficar bem quente. No meio, gente, ele fez um recorte bem no centro e foi esquentando as laterais e depois com o auxílio de um pano, porque o plástico fica bem quente e o certo é isso, esquentar bastante. Daí ele foi moldando nas laterais. Essa é a parte que você precisa ter mais atenção, que é essa parte da pia, ó. Percebam que ele esquenta bem. Quando ele vai esquentando, o plástico, ele se molda, o adesivo, ele se molda em qualquer superfície. Então, fica assim, bem seguro. Você só precisa esquentar bastante. E depois de ter feito o acabamento, vem essa partezinha de cima. Mais uma vez, eles deixam um pedaço sobrando pra cima, pra que não haja infiltração da água. Ó, esse pedacinho que fica sobrando pra cima e também um pedacinho pra baixo. Porque se a água bater daqui pra lá, ele não vai conseguir entrar pra debaixo do papel. E pra finalizar ainda mais e esse acabamento ficar perfeito, a gente vai fazer o uso dessa cola de silicone. Gente, é muito importante vedar bem, porque quando você veda bem com a cola de silicone, isso vai fazer com que a água não penetre pra debaixo do papel e não ocorra a infiltração. Então, esse é um ponto indispensável. Você precisa fazer o uso da cola de silicone. Ele aplicou bastante cola de silicone e depois foi tirando o excesso com o dedo, tá, gente? Passando a cola de silicone por todas as laterais, por todos os cantinhos. Então, gente, o adesivo da pia já tá ok. Agora eu vou adesivar essa parte aqui de cima, ó. Vou limpar bem, porque tá bastante sujo, gordurinha ali. Tirar o restante e deixar a cozinha lindinha de novo. De melhor compra da vida, uma esparapusadeira. Eu sofria tanto com aquela chavezinha, sabe? E agora, ó, é só praticidade, ó. Ai, é muito top, gente. Pronto. 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 A limpeza, gente, é um ponto essencial pra sua aplicação ficar perfeita e durar bastante tempo. Então, eu limpei muito com o sabão neutro e a buchinha normal. E depois eu passei também um desengordurante, principalmente na parte do fogão. Agora eu vou passar um pouquinho desse sifre aqui, olha, desengordurante. Pra ver se limpa bastante, né? Principalmente aqui, nessa parte. Onde eu vou fazer, gente. Tirei as tomadas também pro acabamento ficar perfeito. Que depois que eu colocar o papel, aí eu coloco ela de novo. E aqui eu vou medir o tamanho certinho. Dá 57 centímetros. 57 centímetros. E vou colocar o... E aí, ó. O bom desse papel, gente, é que ele vem com essas marcações aqui na parte de trás, ó. Por sorte, deu certinho nessa lista, então é só seguir ela bem retinha. Pronto, gente, recortei aqui e agora é só colocar o adesivo. Vou usar o cartão pra me ajudar a colocar o cartão. Eu tô achando a minha espada. Cala a boca. E aí, ó. E aqui, ó. A gente vem com a cola de silicone. Pra ver dar bem. E não infiltrar. Pra colocar a tomada no lugar, eu usei um estilete pra fazer um recorte bem delicado e depois só parafusar por cima. E o acabamento fica perfeito, gente. Vou colocar a prateleira de novo no lugar. Como já tem aqui os buraquinhos. E esse é o resultado final. O final da minha cozinha, gente, olha que coisa perfeita. A cozinha tá muito chique. Fica super moderna. E eu amei deixar tudo assim no acabamento ficou perfeito. Eu pensei que eu pensei que eu tivesse gravado a parte onde eu coloco a decoração. Mas, infelizmente, não gravou. Outra observação, essa mangueira, essa fita de LED embaixo do armário, foi o que coloquei. Tá lá no primeiro vídeo onde eu mostrei adesivando pela primeira vez a cozinha. Pra quem não assistiu, quem quiser ver. E ela fica perfeita, gente. A iluminação também dá todo um diferencial. Eu amei o resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma forma super prática de você fazer uma transformação aí na sua cozinha sem gastar tanto. Eu tenho muita vontade de ter uma pia branca, de verdade. Mas, por hora, a minha única solução é o envelopamento. E é uma coisa que eu sei que super funciona. Você só não pode cortar nada em cima do papel. E também, você também não pode colocar panela quente. Outra coisa que mancha o seu adesivo é se você usar temperos como corante, por exemplo. Eu falo isso por experiência própria. Mas, de resto, gente, é super tranquilo. É só ter um pouquinho de cuidado que dura por bastante tempo e fica lindo. Dá também pra colocar naquelas pias de inox tradicionais, tá, gente? E você consegue ter uma cozinha linda sem gastar tanto. Se você não tiver armário projetado, você consegue usar prateleiras. Coloca uma decoração bem legal. E é isso aí. Então, mais uma vez, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like. Do outro lado da minha cozinha fica o meu cantinho do café, que eu já deixei o passo a passo aí pra vocês. Deixei a mesinha baixa, ó. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Porque isso ajuda muito a gente. E segue a gente também lá no Instagram, que a gente compartilha todo o nosso dia a dia. Então, beijos e até o próximo vídeo.